Eu sou o Rafael Silveira, sou designer e sou estilista, participei aqui do painel dos mamilos com as meninas e a gente discutiu um pouco sobre arte e moda, essa reflexão de como é que ela tem um papel definidor na vida das pessoas e gerando impacto positivo. Foi um lugar muito bacana e muito acolhedor, a gente tinha um público que estava respondendo o que a gente estava questionando ali e trazendo as provocações e também foi a minha primeira experiência estando aqui no Rio 2C. Então, acho que foi válido tanto para o público quanto para nós e foi uma experiência muito bacana. Então, acho que foi uma experiência muito bacana.